E vamos ao nosso De Olho no Bolso de hoje. Olha só, a praticidade e agilidade de fazer compras usando diferentes meios de pagamento digital tem gerado alguns questionamentos para empresas e consumidores sobre o futuro do dinheiro físico que tem perdido protagonismo aqui no Brasil. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o brasileiro está mesmo deixando de lado o dinheiro físico em espécie. E o PIX é o meio de pagamento mais utilizado no país. Sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com o economista Francisco Souza. Seja mais uma vez bem-vindo e bom dia aqui ao nosso Piauí no Ar. Seja bem-vindo para tratar desse quadro que é um quadro do coração e que cabe no bolso do nosso telespectador, não é isso? Bom dia, Tracy. Bom dia para quem está nos assistindo. E é importante ao se falar em planejamento financeiro, se saber quais são os meios que a gente vai utilizar no dia a dia para pagar as nossas contas, que isso tem a ver com a forma que a gente planeja para gastar nosso dinheirinho. Rico dinheirinho. São muitas as formas hoje, mas realmente o PIX tem liderado bastante como forma de uso. As pessoas têm utilizado bastante o PIX. É uma novidade que veio para ficar e realmente ficou. Isso. Inicialmente a gente deve ver que nos últimos anos houve uma modernização. O uso da tecnologia, o avanço da tecnologia chegou também na questão dos meios de pagamento. E a utilização do PIX, que foi lançado pelo Banco Central, se popularizou e traz mais uma forma de trazer essa praticidade e agilidade instantânea, imediato. Muitas vezes as pessoas deixavam de fazer uma compra na rua, no pequeno comércio, no quiosque, porque não tinham troco. Então, a agilidade e a praticidade têm colaborado nesse contexto as transações de compra e venda no dia a dia das pessoas. Isso nos leva à nossa primeira pergunta na tela para você que acompanha a nossa programação. A digitalização dos meios de pagamento realmente veio para ficar? Com certeza, porque com essa evolução da tecnologia e a necessidade de se ter segurança, praticidade, comodidade, qualquer um de nós de casa conseguimos fazer um pagamento, fazer uma compra. Então, o uso da tecnologia traz essa praticidade na relação dessas operações e veio para ficar. Inclusive, existem diversos outros mecanismos que a própria FEBRABAN divulgou recentemente, estão sendo buscados visando aperfeiçoar o sistema e mais meios de utilização da tecnologia para facilitar as compras, facilitar as operações. Então, a digitalização, quem não usa ainda vai ter que se adequar para poder utilizar, porque está afunilando cada vez mais essa questão da utilização dos meios. É verdade. Nos leva também à nossa segunda pergunta na tela para você que acompanha aqui o nosso Piauí no Ar. Quais as vantagens? Tem também desvantagens? Então, como eu comentei, a gente tem essa questão de violência, roubo, então você andar com dinheiro no bolso, algo que hoje em dia praticamente deixou de existir. Então, a vantagem da praticidade que através do cartão ou do celular você faz todas as operações. Então, tem essas vantagens. Desvantagens que, assim como você andar com dinheiro em espécie, tem, enquanto o trabalhador está correndo atrás de ganhar o pão de cada dia, tem gente ali buscando mecanismos de fraudar, de roubar os seus dados, para a partir daí cometer crimes. Então, e uma outra desvantagem, a gente vai comentar na próxima pergunta, que o uso dos meios digitais pode levar a determinadas armadilhas também. Armadilhas, é verdade. Vamos logo para a nossa pergunta de número 3 na tela. Dependendo da classe social, a economia costuma medir isso, né? Existe uma distinção aí dos meios de pagamento utilizados? Sim. Aí você pega, nós temos a classe A, B, C, D, E. Então, principalmente nas classes que estão no topo da pirâmide, aí classe A, B, C, percebe-se através de pesquisas que utilizam mais os meios digitais. Aí quem está lá na classe D, na classe E, claro que utilizam também, mas utilizam menos. E aí aqui no caso nosso, do dia a dia, as cidades do Piauí, cidades pequenas, os aposentados, né? Existe ainda aquela cultura de ir ao banco, para a própria questão do acesso à tecnologia, muitas pessoas aqui em Teresina mesmo, nos bairros, ainda tem a questão de ir tirar o seu pagamento, o aposentado do INSS, sacar lá no banco e fazer as compras pagando com dinheiro em espécie. A própria questão da cultura e a questão da própria não ter acesso à tecnologia ou não saber utilizar a tecnologia. Então, uma parte da população ainda não usa em virtude dessa questão ou da classe social que esteja e do acesso a determinadas tecnologias, até a internet mesmo tem essa dificuldade, às vezes, dessa popularização, dessa universalização do uso das tecnologias nos meios de pagamento. Em algum momento, né? Chega até a usar através de uma outra pessoa também. Isso. Tem um filho, né? Tem alguém ali próximo que termina utilizando. Mas, para uma parcela da população ainda, não consegue utilizar o meio digital. Vamos à nossa próxima pergunta, pergunta de número 4, que está relacionado a algo que já começamos a falar aqui com relação a desvantagens. Dentre os meios digitais, qual pode ser uma ameaça para o controle de gastos? Então, tem a praticidade, tem a comodidade, tem a segurança e foi tema de um programa dias atrás a questão do cartão de crédito. Sim. Então, o uso do cartão de crédito, ele tem essa comodidade, essa praticidade, mas pode aquela questão que a gente já comentou da falsa sensação que você tem de ter uma capacidade financeira maior, de poder parcelar muitas vezes. Então, os meios digitais também, se você não tiver o pé no chão, pode ser uma ameaça para o seu planejamento financeiro. Então, é importante saber utilizar os meios como cartão, como parceiro e não se tornar uma preocupação. Também tem um recurso no cartão de crédito, que é a questão daquele PIX que é feito com o crédito do cartão. E ele ainda vem uns juros em cima disso. É outra armadilha? É, você tem que, tudo que você vai utilizar no sistema financeiro, claro, dependendo da sua relação com o banco, tem algumas operações ali que você consegue fazer, faz parte do pacote, mas tudo geralmente tem um custo. Principalmente se você vai sacar um dinheiro, fazer uma operação e você não tem um recurso e você está pegando do banco, isso tem um custo, isso não é de graça. Então, é importante saber que custo tem cada operação para poder saber se compensa utilizá-lo. Bacana. E está aí, vamos à nossa quinta pergunta, o uso dos meios digitais como o PIX realmente facilita a realização da compra? Fica mais fácil, né? Tem até aquela questão da aproximação também, que fica bem mais fácil. Isso. E como eu citei no início, a questão, a gente vai em uma atividade cultural, vai na feira, em qualquer lugar hoje. A pessoa tem ali a chave PIX e você pode pagar com segurança, comodidade. Então, é preciso, claro, ter essa preocupação nos recursos, mas a digitalização dos meios de pagamento traz essa facilidade. Às vezes a gente está na rua, vai fazer uma compra, mas não tinha ali como comprar porque o vendedor não tinha o troco. Isso acontecia muito. Nos mercadinhos, aquela questão das moedas, a moeda para troco. Então, com a utilização dos meios digitais e do PIX, acabou, de certa forma, esse problema que você, não tendo a opção, o dinheiro ali para pagar, mas tem o PIX e o PIX não precisa dessa questão do troco. Então, ajuda muito na economia essa digitalização dos meios de pagamento. A economia foi a que sentiu mais diretamente essa questão do impacto dessa digitalização, dessa facilidade do pagamento. O dinheiro chega mais rápido? Sim. E aí, a partir do momento do PIX, você faz ali a operação, imediatamente o dinheiro está na conta. Então, isso auxilia muito esse processo do comércio, da atividade econômica e as operações, essa rapidez, essa agilidade. É isso. Muito obrigada por mais um dia de quadro aqui ao nosso De Olho no Bolso. Você é sempre bem-vindo a retornar. Próxima semana tem mais temáticas. Você de casa pode interagir com a nossa programação, mandar a sua pergunta e a sua temática também. É isso. Muito obrigada. É importante. Posso sugerir também pautas que são de interesse da população. Bacana. Muito obrigada. E lembrando que essa entrevista vai constar, o nosso quadro vai constar nas nossas plataformas. E esse foi o nosso De Olho no Bolso de hoje. E esse foi o nosso site.